O cheiro tá muito bom! Gostou? Gostou? Você tá fazendo papá já? Tô fazendo, ué! E eu trouxe um presente! Presente pra quem? Eu trouxe um presente e eu ganhei presente! Você ganhou? Você acredita? E o velho cote? Ninguém lembra do velho cote? Olha aqui, ganhei! Olha o que eu ganhei! O velho cote, nada! Olha esse guardanapo que lindo! Ganhei da Fer, da Maria Fernanda! Ô Maria Fernanda, seguidora? Ah, é, a Vivinha lá! Eu ganhei essa busta! Que lindo, Maria Fernanda! Deus abençoe! Não, ela deu esse! Esse daqui eu ganhei de outra! De quem que você ganhou? Esse daqui eu ganhei também, de outra pessoa! Que lindo! Ó, esse daqui é seu! Ué, meu? Lembra que eu falei que eu tinha trazido pra você? Ah, você que tá me dando! É! Só você lembra de mim, nega! Só você! É só a vó, vó! Será que vai servir? Não, é só... Ai, nega, que gostoso! Olha o jeito que você gosta! Ó! Ai, nega! O jeito que você gosta! Adorei, preta! Nossa, tem que esperar o calor chegar, hein! O calor... Da Niki! O calor chegar... Galera, é aqui, ó! E olha aqui! É Niki! Ah, não! Depois eu vou mostrar esse daqui! É meu? Depois eu vou mostrar que ele é meu! Então tá bom! Que lindo, preta! Abre, abre o capuzão aí! Gostei, nega! Me fazer minhas caminhadas... Depois você prova! Aí eu mostro pro pessoal como ficou! Obrigado, viu? Traz com um beijo no véio aqui! Obrigado! Deus abençoe, tá? Fique contente!